A foi na fiscalização do posto administrativo Fororem. Deputados da Comissão Nemos continuam a observação da autostrada em uma condição que não se tornou em um momento em que a parte de suco Oges não se tornou em um posto administrativo de Malay. Mas que a autostrada refere à causa do seu dano em bot, que não acontece e o início de uma reunião que não recenseia, mas que, infelizmente, torre em Noronê se dá o que há dia. Durante a observação, deputado Siramos, o seu Ministério de Obras Públicas, município Covalima, há total atenção no fonte de medidas lalais, rodinunê, belhalona, rehabilitação ou urgência. Atulabela dificulta o movimento do transporte público. Tamba estrada Nerasi, governo ralo, mudar condições básico para desenvolvimento e infraestrutura, supply base onde ligue para a refinaria e a betano, inclui o projeto Elenzi e a VQG. Entretanto, a autostrada Nerasi inaugura e a fula em novembro de Nangrinho-Rua, Sano-Ressimualo, nebe ligue o seu município Covalima, para o posto administrativo de Malay, com a distância quase quilômetro do Nulu. Para a autostrada Nerasi, governo gasta o Santokonato Estoloresi, deve executar a sua companhia internacional China Overseas Engineering Company. Fátima Pereira, elugaio, diamén.